Nosso programa está de volta. Vamos falar sobre envelhecimento saudável? Estou recebendo a doutora Ursula Metamann, que é dermatologista. Prazer te receber aqui, doutora. É sempre bom, eu agradeço o convite. Doutora, temos tantas perguntas sobre esse tema, mas eu queria justamente começar te perguntando sobre o que é o não saudável. A gente vê cada vez mais a possibilidade de fazermos procedimentos que não são invasivos, começarmos mais cedo e aí evitar até mesmo que rugazinhas de expressão apareçam e já se fixem. Eu queria que você falasse pra nós sobre isso. Então, exatamente. Hoje nós falamos assim que a medicina é a arte das certezas absolutas e temporárias. Porque muitas vezes vem o método, tudo que nós achamos que é definitivo, que é o melhor, e dali a alguns anos ele se mostra que não era aquilo, a face desloca, o músculo desloca, a gordura desloca, as rugas vêm e o método que, por exemplo, era definitivo não pode ser mais modificado. Então, uma das coisas é essa mesmo. É nós procurarmos fazermos coisas que são temporárias, que por mais que o apelo seja Ah, eu nunca mais quero essa ruga, eu vou usar um produto que vai tirar essa ruga de uma vez só. Não é assim, porque a gente vai envelhecer, o corpo vai mudar, né? E trabalhar com prevenção. Então, não se assustem, né? Se os dermatologistas aconselharem alguns procedimentos com o jovem, 25, 28 anos, antes dos 30, porque muitas vezes você já está identificando ali o processo de envelhecimento, uma ruga que a pessoa tende a fazer e o que você quer é prevenir. Tuxina botulínica é um desses ativos, doutora? Por exemplo, é muito comum a pergunta, né? De que idade você deve começar com a toxina? Depende. Tem algumas pessoas que às vezes tem uma pele um pouco mais fina, uma pele um pouco mais clarinha, tem um vício, né? De enrugar a testa, desde pequenininho, porque esse processo da ruga, ele não começou de um dia para o outro, né? Você faz aquela expressão, às vezes, desde muito pequeno, expressão de bravinho. Então, quando chega o 24, 25, às vezes a pele já está fraturada. 28, 29, as marquinhas, as rugas já estão ficando fixas. Quase já não é mais uma indicação formal para a toxina. A toxina nós temos que fazer antes das rugas aparecerem. Então, por isso que eu falo, às vezes, assim, falo, nossa, mas é muito cedo. Depende. Você vai trabalhar, claro, com doses menores. Nós chamamos até de baby botox, que são doses menores, né? Por exemplo, se você fosse colocar uma dose de 5, você coloca uma dose de 3 num pontinho. Vai fazer o efeito, mas não vai ficar aquela coisa pesada. E dura quanto tempo nesses casos? Então, as toxinas duram em torno aí de 4 meses. Com 5, 6, elas já estão efetivamente perdendo o seu efeito. Isso para praticamente todas as toxinas. Mas o que a gente quer é, nesse período que você ficou sem a ruga, você tire os vícios de expressão. Então, são aquelas rugas que você ou tem a tendência muito, né? De enrugar a testa para cima, ou de fazer aquela expressão de bravo, que você consiga, pelo menos, amenizar para que aquilo não fique uma ruga forte. E, doutora, vale lembrar que aquela história de que, ah, começou muito cedo, ou fez muitas vezes, vai perder o efeito. Isso é mito, né? A pessoa pode refazer, não é verdade? Pode refazer, pode refazer. Pode refazer, não foi comprovada a presença de anticorpos. Hoje, nós temos mais de uma marca de toxina. Então, de repente, se você, eventualmente, tem alguma questão que não está respondendo bem a uma toxina, você pode fazer com outra. São algumas pessoas, realmente, né? Contam para a gente, olha... É testando o organismo. Eu tenho uma amiga que é personal, que dura pouco tempo para ela. Mas por quê? Porque ela é personal, ela faz atividade física e enruga a testa o tempo inteiro. A maneira como a pessoa vive também tem muito a ver com essa resposta, né? Exatamente. As pessoas que fazem muita musculação, por exemplo, que fazem muita força, é uma coisa que tem que prestar atenção. Porque esse esforço demais, né? Essa careta que você faz de força na hora do exercício, isso está agindo contra a sua toxina, o seu preenchedor também. Porque hoje nós fazemos muito procedimento com ácido hialurônico. Que é a mesma coisa, né? Ah, eu quero aumentar os meus lábios. Tem idade? Depende. Às vezes, estruturalmente, você já tem um lábio um pouco mais fino. Às vezes, quando sorri, tem aquele sorriso que a gente chama de gengival. O lábio superior praticamente desaparece. Então, se você já é maior de idade, tem seus 20 e poucos anos ali, é preferível fazer um ácido hialurônico, ter um volume, uma hidratação maior, do que, de repente, fazer, digamos assim, uma tatuagem, uma pigmentação que pode ser definitiva, que você, de repente, não vai gostar e não tem como tirar, vai durar um pouco mais. Então, tem algumas coisas assim que, feitas da maneira certa, você vai prevenir e vai ter um resultado natural. Doutora, eu penso que, quando a gente fala principalmente com a segurança de estar com o médico e com a indicação correta, não tem por que esperar envelhecer para fazer se você está insatisfeito com o lábio desde os 20 anos. Não é verdade, doutora? Exatamente. Vamos dizer bem o quanto antes, né? Exatamente. Eu acho que isso é a questão de quem faz. Depois que você passa por um procedimento, você tem essa sensação. Por que eu não fiz antes, né? Eu fiquei tantos anos, tanto tempo com medo de fazer. E quando você tira, você faz, dá tudo certo, enfim, você tira aquilo da sua frente e para de ser um problema. Então, hoje, é assim, nós precisamos muito por uma dermatologia, uma beleza natural. E o que acontece? Quando você interfere nesse processo do envelhecimento, você consegue modificar os fatores que seriam, né? Por exemplo, se você tem tendência àquelas rugas de brava, que a ruga que a maioria das pessoas tem é muito comum. Se você já começa a interferir, fazer toxina, fazer alguns laser, coisas para estimular o colágeno, você não vai ter aquela ruga. Porém, ou vai ter menos. Se você não faz nada, você pode chegar aos 50, 60 anos praticamente com um corte no rosto. E para tirar, vai ser muito mais difícil. Vai precisar de mais produto. Talvez até, dependendo de onde for e do que for, vai precisar de uma cirurgia. Se a gente começar a se tratar antes, a gente pode até evitar uma cirurgia posterior, não pode? Sim. Com as tecnologias e com os métodos que nós temos hoje, nós já limitamos, por exemplo, aquelas cirurgias que nós falamos assim de mini lifting, né? Que ter aquela cirurgia onde nós puxamos, aquela esticadinha que todo mundo fala que gostaria de dar. Eu costumo falar assim, você tem direito a uma cirurgia na vida. Antes, há 20, 30 anos atrás, era comum as pessoas fazerem duas, três cirurgias. Então ficavam aqueles resultados inestéticos ao longo. E, mas aqui hoje nós estamos vivendo muito mais, né? Então hoje a idade, uma mulher de 70, 80, muitas vezes está trabalhando, está ativa, está dirigindo, né? Está na televisão, é artista. E quer estar linda. E quer estar linda, quer estar bem. Agora, não posso deixar de perguntar, doutora. Para quem tem a pele mais clara, assim como a minha, assim como a sua, a gente sabe que as rugas podem aparecer primeiro. Eu fico olhando a sua pele, pensando que deve ter meninas de 20, 25 anos que chegam e falam, Doutora, quero a sua pele. Também tem o cuidado, tem creme, certo? Conta um pouco para a gente o seu dia a dia de cuidado com a pele. Como é que é isso? É, então, é assim, tem a genética, né? A genética é uma questão que cada vez mais a medicina, a gente acha que ela interfere em tudo. Porém, os cuidados diários são, assim, os maiores. Eu falo que, assim, se nós fizéssemos um book das dermatologistas antes e depois da dermatologia, nós somos exatamente resultado daquilo que nós pregamos e que nós fazemos. Limpeza com sabonete adequado, passar um antioxidante, uma vitamina C, um ácido hialurônico de manhã. Se você tem a pele oleosa, um produto fino, não precisa ser nada oleoso demais. Protetor solar todos os dias. Mesmo que você fale assim, ah, mas eu só fico em ambiente interno. Hoje, a exposição à luz visível, ao celular, a gente fica basicamente, ou está no celular, ou está no computador, ou as lâmpadas fluorescentes, tudo isso está emitindo luz, está manchando a pele, né? A mulher brasileira tem muito melasma e esse melasma é ativado por todas essas luzes que são visíveis. Repassar esse protetor na hora do almoço, que nem agora, já começou a esquentar. Calor de 30 graus. Você está no carro, está aquele calor, você queima, você escurece, não tem jeito, escurece a mancha. Em casa, é fundamental tirar a maquiagem ou o protetor solar. Com o quê? Porque tem vários produtos, tem lenços, enfim. Tem um produto que é melhor para cada tipo de pele? Então, geralmente os líquidos são melhores do que os lenços, os lenços são práticos, práticos, mas os produtos em líquido, como, assim, água micelar, ou mesmo os tônicos, mas hoje em dia a gente usa muito água micelar. E é fundamental, porque o protetor e a maquiagem, eles são oil proof, que nós falamos, eles são resistentes à água. Então, mesmo usando sabonete, não sai totalmente. Então, é importante, é diferente quando você faz a limpeza. Hoje tem produtos de vários preços, então nem dá para a gente falar assim, Nossa, é muito caro. Realmente, antes era muito caro, um tônico adequado, uma água micelar. Hoje, nós vemos que, assim, o mercado está coberto de produtos. A gente encontra em farmácias, né, doutora? Em farmácias, exatamente. E à noite, sempre passar um antioxidante. Nós falamos muito dos fatores ambientais, da questão da poluição hoje. Entendeu? Aquela coisa que nós, às vezes, mostramos, assim, ah, o pulmão de uma pessoa que vive numa cidade grande. Ela pode não fumar, mas só dela inalar aquelas tóxicos, isso afeta também a pele, o cabelo, o estresse, a vida como um todo. Então, você usar à noite é o mais importante de você usar o produto. Se você tiver que escolher dois, é o protetor solar e um ácido ou antioxidante à noite. Porque à noite você vai descansar, você vai relaxar, a tua pele vai absorver mais tudo o que você está aplicando. Durante o dia, digamos que é defesa. Tudo o que você passa durante o dia é para se defender. Agora, se for passar um creme de manhã também, qual que é a ordem do protetor solar, do creme, para daí poder passar a maquiagem, doutora? Então, na verdade, você lava, tonifica, e o tônico do dia, o água micelar, você pode façar com a mão. Você pode até economizar algodão, porque você quer que ele fique ali. Você não está pensando em remover sujeira, tá? Porque você limpou à noite. Excesso de limpeza também pode prejudicar, pode irritar a pele. Então, você lava, tonifica, passa o serum ou um creme. Creme só para quem tem a pele muito oleosa, né? Ou se não é um serum, óleo frio, coisas bem leves. O protetor, e muitas vezes o protetor já tem cor de base, o que economiza na base, na maquiagem. E por último, a maquiagem. Então, a maquiagem fecha tudo. Não, passei, por exemplo, o serum. Posso na sequência passar o protetor? Pode, 30 segundinhos, já secou, você já... Perfeito, a pele já absorveu, né? Eu sempre tenho medo. Eu falo, será que já absorveu o suficiente para passar o protetor? Já absorveu? Já, já, porque vai ficar um em contato com o outro. Na verdade, o protetor não é para ser absorvido, né? Os protetores, por isso que ele tem que vir no final. Ele forma uma barreira. E mais barreira ainda é a maquiagem. Porque às vezes tem alguns protetores que liberam vitamina, liberam antioxidante, uma parte deles é absorvida. Mas aí a maquiagem nós não queremos que absorva nada, então ela vai por último. Doutora, e quais os principais procedimentos para a gente? Como você já falou, a gente está vivendo mais. Isso é ótimo. A gente quer viver mais, mais bonita, evitando a cirurgia plástica ou tendo direito a uma, né? Uma. Uma. E aí eu te pergunto, laser, CO2, eu já ouvi falar sobre vários procedimentos. O que está em alta? O que já está indicado a partir dos 25, 30 anos? Os primeiros procedimentos realmente são os cosméticos. Aí você pode entrar nos peelings, que são aquelas escamações leves da pele, em torno ali dos 20, poucos anos. Final dos 20, 30, você já começa com toxina e preenchimento. Então, a toxina na parte superior da pele para relaxar a musculatura e os preenchedores nessa região média e inferior para volumizar, por exemplo, o bigode chinês. Aí você já entra aí nos 30 anos, vamos colocar também um laser, uma tecnologia já para estimular colágeno. Você tem que fazer um banco de colágeno. Você tem que estimular a produção do seu próprio colágeno. Então, o preenchedor e o laser faz isso. Em torno dos 40 anos, eu costumo falar assim, bem-vindo aos 40, que vem um fato novo, que é a flacidez. Ah, meu Deus. Então, às vezes, assim, manchinha, você já tinha ruguinha, você já tinha, chega nos 40 anos, bem-vindo ao clube. Isso acontece com os homens também? Acompanha essa paixetária para eles é tudo mais pra lá? É, mais prolongada, até porque o tecido deles é diferente. O tecido cutâneo, eles têm mais colágeno, né? Mais testosterona e a mulher tem menos, aí ela já começa a perder o estrogênio. Então, ela começa, essa questão do envelhecimento tem a ver também com os hormônios internos, que começam a cair muitos anos antes da menopausa, 10 anos antes da menopausa. Então, a flacidez hoje, além da toxina, do preenchedor, mas claro, você vai usar em menor quantidade do que você já está usando. Você vai usar os bioestimuladores. E aí tem algumas substâncias que nós chamamos de ácido polilático, hidroxiapatita, basicamente essas duas substâncias. Isso é cosmético, doutora? São injeções, são líquidos, são injeções que você aplica no rosto, aplica no pescoço, aplica nas pernas para estimular colágeno para a pele ficar mais dura. Sensacional. Sem dar volume. Então, você não precisa ficar injetando, injetando, injetando para ficar com aquele, nós chamamos de pillow face, que é aquela cara de travesseiro, aquela mulher cheia de produtos. E aí entram também os fios de sustentação, que você eleva o que está caindo, principalmente depois dos 40, 50 anos. Ao encher, 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 você começa a elevar. Você coloca fiozinhos e você traciona. Então, tudo um pouquinho. É realmente um combo. Porque se você exagerar numa técnica demais, não vai ficar legal. A ideia é ficar natural, né, doutora? É. Aí você faz um pouquinho de toxina, um pouquinho de preenchimento, você vai fazendo um rodízio ao longo do ano. Vai dando uma, conforme, a cada década, digamos assim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mais necessidade a gente vai ter de algum desses procedimentos. Vai acrescentando alguma coisa, é isso, né? Porque nós chamamos, assim, isso dos cetênios. Teoricamente, a cada 7 anos nós envelhecemos. Claro que tem pessoas que têm uma aparência, nossa, você parece que envelhece. O seu cetênio, provavelmente, você envelhece a cada 10, 12 anos. E aquela que já aparenta muita idade, provavelmente ela envelhece a cada 4, 5. Se você for observar depois de uma idade, você percebe exatamente quando você envelheceu. Você dá uma caída, aí depois estabiliza. Então, é hora de fazer alguma coisa para manter. Você se assusta, depois você olha e fala, bom, aconteceu mesmo, vamos ver o que vamos fazer, né? Exatamente. Doutora, 70, 80, conta para a gente, chegamos na cidade. Que coisa boa. O que mais dá para fazer? Então, nós continuamos fazendo tudo que temos direito, né? Aí vai depender muito do que a mulher já fez, mas muitas vezes, é como eu falei, em pequena quantidade. Você já fez muita toxina, praticamente o seu músculo não enruga mais. Você vai precisar de pouca. Nessa fase você precisa mais, realmente, o que acontece aos 70, 80 anos? A musculatura, você tem basicamente uma caquexia. Isso não só na face, mas no corpo todo. Então, você vai fazer reposição de volume. Vioral também? Muito. Hoje nós usamos muito antioxidante vioral. Então, são as medicações. O tempo inteiro nós estamos produzindo lixo e nós estamos expelindo lixo. O sol, a luz bate, faz uma reação na nossa pele e aquilo dá um fator que seria um lixo para a nossa pele. Nós precisamos eliminar. E aí, através de alimentação, através de ingestão de água, que nós falamos de uma vida saudável, atividade física, tudo isso faz com que realmente você tenha uma vida melhor, uma saúde, uma pele melhor, um cabelo melhor. As coisas realmente estão interligadas. Doutora, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em miscigenação. E eu queria entender, você falou sobre os fatores genéticos. De um modo geral, pele branca, pele da oriental, a pele da negra, ou dor também, porque os homens também estão assistindo, né? Reagem de maneira diferente. É, eu tenho a impressão de que as pessoas negras parecem que não envelhecem. Tem um fator genético aí também que contribui para isso, né? São dois. A estrutura física deles é excelente. É um colágeno maravilhoso. É uma pele que é mais dura, é mais espessa. Então, realmente, é uma quantidade de colágeno nos negros muito maior. E eles têm o fator de proteção natural, que é a melanina. Então, é como se eles fossem cobertos de um protetor solar natural. Porque a cor da nossa pele, ela é proteção. Eu falo assim, as pessoas que são mais louras, mais claras, mais caucasianas, e você pode ver que tem muito calvo, muito homem calvo, muita mulher com pouco cabelo. Eles são aquelas pessoas, o quê? Que vieram da origem lá do norte, dos polos, né? Da Europa. Então, são lugares que têm menos sol. Teoricamente, eles não são adaptados ao sol do Brasil. E o oriental, a pele dele funciona praticamente como a do negro. É extremamente sensível. Ela mancha muito facilmente. Tanto que no oriente, tudo no Japão, na Coreia, eles têm um cuidado extremo de não terem manchas. Porque aquilo é um sinal de cuidado, pra você ver. É assim, né? É um sinal de beleza, tudo, mas também do quanto que você se cuida. Então, pra eles lá, né? Ir pra praia com uma roupa maior, usar um chapéu grande, colocar um tecido, não causa nenhum constrangimento. Porque eles estão se cuidando, eles estão se protegendo. E é isso que importa. E tem muito produto bom que vem de lá, inclusive, né? Muito. Eles têm uma cosmética muito boa, até porque eles usam muito produto. Então, se aqui nós reclamamos, Ai, doutora, quantos produtos? Vou ter que passar dois ou três? Lá, a média de 12 produtos. Uau! De manhã, acorda e passa. Por isso que eles são fluidos. Por isso que eles têm uma cosmética agradável. Eles são bem aguadinhos, bem fáceis. Porque você vai passar de tudo. Você vai passar uma vitamina, um antioxidante, um controle de oleosidade. Doutora, eu, infelizmente, tenho que encerrar. Mas a pergunta que não quer calar é, Quando é a hora de procurar um dermatologista? Com que idade já está na hora de procurar um dermatologista? Então, às vezes é desde muito cedo. Porque se você tem uma pele mais clara, alguma doença de pele. Então, tem pessoas que vêm desde muito cedo. E se a gente for falar de rejuvenescimento, aos primeiros sinais. Passou ali os 20 anos, vamos procurar o dermatologista. Vamos ver qual é o protetor, qual é o sabonete, qual é o antioxidante que você deve usar na sua pele. Quer saber de muita dica boa? Já vou te deixar o Instagram da doutora Úrsula, que eu aprendo um monte por lá. O Insta é arroba doutora, abreviado, né? D-R-A, dermatologista. Tem muita dica pra gente continuar o bate-papo por lá, né, doutora? Isso mesmo. Volta sempre, por favor. Volto. Uma delícia te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada você também, pelo seu carinho e pela sua audiência. Espero amanhã. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri